No vídeo de hoje eu vou te passar alguns negócios que você pode fazer e faturar muito dinheiro com até mil reais. Meu, você não sabe o quanto eu vou ser odiado pelas aquelas pessoas que estão vendendo curso caríssimo, porque eu vou te passar um conteúdo gratuito. Você não sabe o quanto eu vou ser odiado pelas aquelas pessoas que estão faturando muita grana, porque eu vou te passar um conteúdo aqui que elas já sabem, mas eu não tô nem aí. Eu quero que vocês tenham esse conhecimento e é o que eu quero te passar. Então, sem mais enrolação, você sabe o que horas são? Agora é hora de negócio, né? Então vamos pro vídeo. Pessoal, antes de começar o certo, eu queria pedir pra que você deixe o like nesse vídeo, porque ele é bem difícil de deixar todo didático, pra que esse conteúdo fique muito simples de você entender. Então deixa o like aqui que eu vou gostar bastante e vai me ajudar a produzir conteúdos desse tipo pra vocês. Agora vamos pro que interessa. Cara, eu vou te passar, tudo que eu passar aqui são coisas que eu fiz. Coisas que eu fiz na prática e eu vou te mostrar, tá? E uma delas, uma muito boa, é a importação e venda de um produto. Eu vou te falar o que eu fiz, eu quero que você aplique isso daqui também na sua vida. Olha só, eu fui ali no Shopee, eu poderia ter usado qualquer um, Shopee, AliExpress, qualquer um que pega ali da China, que é bem baratinho. Então eu fui ali no Shopee, né, que é um marketplace, fui ali e comprei ali esses relógios aí que estão a R$13,99. E o que que eu fiz? R$13,99, eu vou calculando aqui R$14, né? E aí o que você faz? Você pega R$1.000 e você compra esse relógio. Mas calma, você não vai comprar R$1.000, você vai comprar R$700 desse relógio. Acho que foi o que eu fiz. Por que R$700, Thiago? Porque ultimamente a taxação da Receita Federal, pelo menos pra mim, tá sendo de 30%. 30% de R$1.000 é R$300. Então você vai comprar R$700 desse relógio, que vai te dar ali 50 relógios. Mas calma, a gente tem que saber quanto que vai custar tudo ali junto com a taxação. Então o que a gente faz? A gente sabe que com R$700 a gente compra 50 relógios daquele ali. Por que, Thiago? Não tem frete? Não, não tem frete, é gratuito, fica tranquilo. O frete é gratuito. E ainda mais quando você compra em tão atacado assim. Então vamos lá. 50 relógios desse, deu R$700. Thiago, tá, deu R$14 cada relógio. Eu quero saber quanto que dá o relógio junto com a taxação pra ver se vale a pena. Eu vou te contar aí como que faz a conta. Você vai pegar os R$300 de taxação, divide pelo tanto de relógio que a gente comprou, que é por R$50. Então é R$300 dividido por R$50, que dão R$6, ou seja, com a taxação é uma adição de mais R$6 em cada relógio. Ou seja, se o relógio é R$14, mais R$6, o relógio passa a ser R$20. Então junto com a taxação você tá pagando R$20 no relógio. Thiago, mas qual que é o lucro? Meu, você não tem ideia do que as pessoas estão vendendo esse relógio aqui. Presta atenção, tem gente vendendo esse mesmo relógio aqui no Brasil por R$167, R$200, coisa surreal. E esse print que tá aparecendo aí na tela pra vocês foi uma venda que eu fiz num site que eu fiz exclusivamente pra vender esse tipo de relógio. Eu tô te falando, cara, dá muito certo. Então pensa assim, eu tive mais vendas aqui nos grupos de vendas, né, na OLX. Tive muitas vendas, inclusive tive muita venda nesse site também. Eu consegui vender 50 relógios em coisa de dois meses. Então presta atenção, com esse lucro aí que você viu na tela, a gente vai pagar o seguinte, foi R$149 aí que você viu que eu vendi. Não foi? Todos eu vendi por R$149. Qual que foi o meu lucro? O meu lucro, na verdade, se a gente tirar o preço do relógio, que é R$149 menos os R$20 que eu paguei em cada relógio, o lucro foi de R$129 por cada relógio. Se eu vendi os R$50 em dois meses, foram R$6.450 em dois meses, cara. Com R$1.000 você consegue se empreender. Você não tem limite pra isso. Se você quiser colocar mais, você vai saber que seu retorno é maior. Ó, gostou desse negócio aqui antes de eu passar pro próximo? Surra o like aqui, se inscreve no canal. Pelo amor de Deus que eu já vou passar o próximo pra você. Você viu que, meu, vender essas coisas aqui, importar, é muito negócio. É muito negócio, cara. É muito negócio fazer isso. E, meu, não é só relógio. Presta atenção. Eu já vendi TV Box. Já vendi o quê? Por que eu vendi relógio já, que você tá vendo. É muita coisa, tem tanta coisa, mas você tem que pegar também as coisas que tem alta. Você dá uma pesquisada, o que o brasileiro gosta, o que o brasileiro tá comprando. Outra dica que eu te dou, fone sem fio. Tem muita gente aí querendo comprar fone sem fio. Meu, fone sem fio é um bagulho que é o presente. É o presente, tá? E se você tem uma ideia, eu consegui fone sem fio lá na China por R$7 conto. R$7, já vendi aqui por coisa de R$60, R$70. Então, meu, é negócio. Presta atenção no que eu tô te falando. E vamos pra próxima dica, olha só. Próxima dica que eu te dou pra você fazer negócio com até R$1.000 é gestão de tráfego. Mas na gestão de tráfego, você tem que ter um conhecimento. E os R$1.000 são pra você investir no seu conhecimento. O que é gestão de tráfego, Tiago? Presta atenção. Imagina que você tenha um negócio e você precisa que esse negócio apareça pra mais pessoas. E quando esse negócio aparecer pra mais pessoas, isso se chama tráfego. É um tráfego pago. São anúncios. Aqueles anúncios que você vê no Facebook, aqueles anúncios que você vê no Google. Aquilo são anúncios. Quem faz aqueles anúncios? O gestor de tráfego daquela empresa. Então, toda empresa que investe em marketing tem um gestor de tráfego. Tem alguém que faz o tráfego pago daquela empresa pra que eles atinjam o público-alvo dela. Então, se você for um gestor de tráfego, você vai conseguir muito, vai muito cliente. Porque, meu, nessa pandemia, o tanto de gente que viu que a internet era o foco. A internet é o negócio. Quem não tá na internet não tem negócio, assim como o Bill Gates disse. Então, as pessoas começaram a enxergar isso. Os empresários começaram a enxergar isso. E o mundo inteiro tá se globalizando pra isso. A internet não é só o presente como o futuro. E não é só ela no passado. Mas ela é o presente e o futuro. Então, a gente vê que é uma coisa muito em alta. Mas, Thiago, como eu vou conseguir cliente? Eu vou te passar um negócio aqui que ninguém vai te passar no YouTube. Presta atenção. Existem dois sites muito bons, chamado 99Freeland e o outro chamado GetNinjas. Nesse site, o que você vai fazer? Você vai criar a sua conta lá. Quando você criar a sua conta, você vai poder ser um profissional. E aí, vários clientes vão estar procurando ali você. Você só compra o contato deles, que aí o contato deles vai sair ali por R$10, R$15. Você compra o contato deles, você pode fechar um acordo ali de contrato de R$1.000, R$12 meses. Você pode fechar um contrato ali de R$15.000, R$12 meses. Cinco meses de R$30.000. O céu é o limite, cara. Então, você vai pegar esses... Presta atenção. Dois sites. Eu não vou deixar na descrição aqui porque eu não tô sendo pago por isso. Eu tô dando coisas boas aqui pra vocês. Então, você vai fazer o seguinte. Entra lá no GetNinjas ou no 99Freeland, que são essas plataformas. O que elas fazem? Elas vão divulgar o seu serviço. Pra algumas pessoas. O serviço que você faz. E aí, essas pessoas vão querer esse serviço. E aí, você tem que entrar ali com a mão de obra. Então, se você sabe e tem o conhecimento de gestão de tráfego, o que você vai fazer? Você vai atender aquela pessoa. Você vai comprar aquele contato. Você vai pagar R$15, R$20 ali naquele contato. E quando você pagar aquele contrato e pegar o contato pra você, você vai começar a vender pra ele. E se você fizer uma venda... Meu, negócio de R$30.000, o que foi R$15, R$20 que você pagou no contato? Então, uma forma de você empreender, fazer negócio, muito top, muito boa. Então, você tem que investir em quê? Conhecimento. Eu não vou deixar curso nenhum pra você comprar aqui. Fica tranquilo. Gestão de tráfego, você pode pesquisar. Mas eu tenho que indicar. Eu tenho que indicar, porque eu ganhei já dinheiro com gestão de tráfego. Inclusive, eu ganho até hoje dinheiro com gestão de tráfego. Eu tenho um negócio que faz gestão de tráfego, que é a front service. Mas, eu posso te indicar o que você tem que fazer. Vai lá no meu Instagram, Tiagora Oficial. Me chama lá no direct. Tiago, me dá uma dica aqui. Qual gestão de tráfego, qual curso que eu posso utilizar. E aí, eu vou te ajudar. Fora isso, eu não vou indicar nada, que eu não quero te vender curso aqui. Presta atenção. Não quero te vender curso. Eu quero que você tenha resultado. Mas, se você for lá no meu Instagram, chegar na minha boa, chegar na boa, lá falar comigo, eu vou falar, olha, eu vou te passar um aqui muito interessante que você precisa saber. Aí sim, eu vou passar pra você, tá bom? Então, chega. Vamos falar agora de outro assunto, que você já sabe que dá pra lucrar muito com gestão de tráfego. Inclusive, eu ganho dinheiro com isso até hoje. Mas, enfim, vamos pro outro tópico. Olha só. O outro tópico é a criação de websites. Cara, você não tem ideia, meu. Você não tem ideia do que eu tô te falando agora. Por que eu tô te falando de websites, gestão de tráfego? Por quê? Porque são coisas que estão muito em alta. Mas, muito em alta mesmo, né? Durante essa pandemia, eu quero que você saiba o seguinte. Os marketplaces, marketplace que é as vendas online, né? Aumentaram em 70% nessa pandemia. Então, quem não comprava antes, passou a comprar e vai continuar comprando. Um cenário bonito. A internet é uma coisa boa, né? É o futuro, é o presente. E assim, as pessoas começam a comprar mais. E mais empresas necessitam de um site. Porque se ela não tiver um site, se ela não tiver um site, ela não tem profissionalismo. E um site não tá menos hoje, menos do que 4, 5 mil reais. Não, tu não encontra menos que isso. Mas se for um e-commerce. E-commerce, pra quem não sabe, é sites que você vende alguma coisa, vende algum produto online. Tiago, mas é muito complicado. Você tem que saber muito de programação pra criar um site. Não. Hoje você consegue criar um site arrastando e soltando. Como a gente vê aí no WordPress, a gente vê no Wix. E muitos deles estão até melhor do que você programar em PHP, alguma coisa do tipo. Porque, meu, tem coisa muito pronta, muito integrada. Tem loja integrada em tudo que é canto. Então, às vezes, é melhor você fazer com um desse. Hoje tá muito avançado. Você não precisa mais ter um conhecimento de programação pra você criar um site. Você pode fazer um cursinho ali, você paga nem 500 reais, 200 reais. Você faz um cursinho, você chega lá e já tá criando um site pra caramba. E é a mesma coisa, você vai entrar nesses dois sites. Get Ninjas e Freelan, 99 Freelan. Vai pegar o contato de um monte de empresas que querem fazer sites. Vai falar pra eles, meu, eu faço site pra você. E é o seguinte, o meu site é 5 mil reais. O cara vai falar, não, fechou, quero ver seu portfólio, sei o que lá e tal. Você fala, olha, eu tenho um portfólio agora, eu tô no começo. Então, o que eu posso fazer pra você é te dar 40% de desconto. Você não vai ter gasto nenhum, você vai começar a fazer teu negócio. Então, não é ruim você dar desconto, você dar tanto desconto assim quanto você tá no começo. Porque você tem que vender, você tem que começar a fazer alguma coisa. Então, meu, você já lucrar ali 3 mil reais com um curso que você vendeu com 2 mil, um site que você faz, você lucra muito. Então, é um conhecimento. Conhecimento é o melhor investimento. E você sempre vai ver eu falando isso nesse canal. Que o conhecimento te libertará. É uma coisa bíblica, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E eu acho, sim, que o conhecimento vos libertará de uma mente fechada. Então, meu, presta atenção nisso que eu tô te falando. Se você quer uma dica também de um curso de site, eu não vou te deixar aqui na descrição. Eu não quero que você compre nada meu. Mas se você quiser uma dica, chama no meu Instagram lá, Tiago, vi o seu vídeo, vi lá no YouTube, achei fantástico. Eu quero ser... Não, não precisa falar isso não, tô brincando. Mas só chegar lá no Instagram e falar, Tiago, gostei do vídeo e eu quero sim um curso de gestão de tráfego de site. Você não entendeu uma coisa. Esses três que eu te passei, eu te passei importação de produto, gestão de tráfego e site. Se você souber os três, um completa o outro. Se você tem um negócio de importação de produto, aí você faz a gestão de tráfego pra ele, pra chegar a mais pessoas e faz um site pra vender. Então, pensa bem. Se você não quiser também vender pros outros, você pode fazer isso pra você. Então, são duas formas de impactar a sua renda financeira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Um vídeo que foi muito explicativo. Eu espero ter sido didático e não um chato aqui falando pra vocês. Deixa o like, se inscreva nesse canal que, meu, eu preciso que você se inscreva nesse canal pra que ele cresça e continue, eu continue fazendo vídeos desse tipo pra vocês. Deixa o sininho aqui que todo vídeo, se você receber uma notificação e chegar em primeira mão pra você, você já tem e sabe antes de todo mundo. E você sabe que quem chega primeiro e sabe primeiro, lucra antes daqueles que sabem por último. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.